Música Eu não lembro mais onde é que era, Quentito? É muito gostosinha Muito boa É lá na frente ou a gente entra aqui? Eu não lembro Aqui, né? A gente pega Menino Hã? Ó, fechando Mô, é pra pegar a estrutural Mô, não, é pra pegar a estrutural Pelo amor de Deus É que não Tem que ser aqui mesmo Aqui, ó É que nós vamos pegar a estrutural Entendeu? Aquele mesmo percurso É que nós vamos pegar a estrutural Menina, a bichinha Levou pra andar, gente É aqui, né? É que nós vamos pegar a estrutural É que nós vamos pegar a estrutural Ela é muito boa Agora tem um negócio Tem que saber pilotar Que ela dá uma travada Que ela dá uma travada assim Duas vezes Ó, a bichinha tem força, né? Agora tem que passar devagar Porque a rodinha dela é pequenininha É, dois caipiros e um balde PCX É, ela é um escuta Ela Não é Essa bicha meia doida Não, eu nem freiei, não Só desacelerou Vamos ver se ela tem força mesmo Saca o motorzinho dela É 160 ali Sabe qual é o segredo? Olha a cor dessa árvore ali Que lindo O segredo dela Sabe qual é? É não desacelerar de uma vez Desacelerar, ela trava Hein, amor? Entra aqui ou lá na frente? Tem que entrar aqui mesmo Vamos ver Se não for aqui a gente volta É aqui mesmo É aqui, ó Segura, pia Deixa eu dar uma mostrada aqui pro pessoal Caraca Desce aí, amor Vou mostrar a moto do pessoal aqui Essa bicha é muito doida Aí galera, ó A motoca é muito boa Mas É preciso muita atenção pra pilotar Por quê? Quem tá acostumado com Outro tipo de moto Se não souber, cai Ela tem muita força Ela desenvolve bem Mas tem um problema Se você solta a aceleração Ela trava a rodinha Então você tem que Quando você estiver pilotando ela Não solte a aceleração de uma vez não Que é problema Vai pro chão Entendeu? Mas a bichinha é muito boa É confortável, né? Perguntar pro carona aqui É confortável ou não é? É, se vocês não ouviram Porque eu tô sem o microfone aqui, né? Ela realmente é muito confortável Dizendo o carona que é confortável Então vamos lá? Vamos pôr ela pra andar Né? Vamos pegar agora ali A estrutural com ela Vê se ela é boa Pra andar ali, né? Na via Pronto? Opa! Minha garupa tá que pulo aqui Prontinho? Já vamos lá, né? Segura aqui, ó Olha, mas ela anda bem mesmo Ag workouts E aí Tá E aí E aí E aí